Aaaaaaah, mulher! Ai, bom dia, gostoso! Bem, galera, estamos aqui no segundo dia. O peixe chegou! Está sendo real em São Paulo. Ou não? Ou não está sendo real, não? O que é que está sendo real? Ou isso? Não, é o quê? Você disse é o quê? E, bem, a gente vai almoçar agora. Depois a gente vai lá no pézinho. No pézinho que ele vai levar a gente. Eu vou dirigindo. Ah, fadinha. Ah, não vou, não. Não, não. Não, não. Deixa eu pegar isso aqui. O quê que você quer? Vai, histórias do Luiz. Não, mas histórias do Wolf agora não. Histórias do Wolf. Não, não, não. Vou contar. No ano novo, está velho eu e o Wolf indo comprar coisa na conveniência. Veio conversando com o Wolf, ele dirigindo. De repente, tem uma sinaleira, um cruzamento. A gente olha a sinaleira fechada assim, o Wolf vai parar, né? Não, o filho da mãe não vê a sinaleira, está quase querendo passar em outro carro. Eu ia bicundar a gente, se não fosse eu gritando a gente ia morrer. Aí nego, aí nego, sentou o pé no freio. Eu salvei a vida do Luiz e só que era importante. E é isso aí, o Wilton também chegou, galera. Oi. Oi, oi. Oi, Justin. Luiz, vamos lá comigo no quarto buscar a câmera? O Wolf. O Wolf, o Wolf fica com a mão toda molhada e escroca. Nossa, que fresquinho, velho. A mão de Rio, mano. Que fresquinho, velho. A mão de Rio. Então... Para de cantar, seu filho da mãe. O Wolf acha que está bonito com esse coletinho aí de colegial. Nazista. Achando que está bonito aí. Não, o Luiz está achando que ele está bonito com essa calça de reestarte do caralho. Fui, reestarte, mas tu curtia. Curtia mesmo. Curtia mesmo. O Wolf usava cabelinho para o lado, botava a calça amarela e ainda ia porque eu do reestarte tenta pegar o menininho. E pegava. 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 Pegava você agora. E pegava a menina. Ai, o sapotinho. Ah, filho da mãe. Nossa, nego que está usando a minha camisa mesmo. Nego tem cabe na tua camisa mesmo. Nego é nego. Nego é nego. Nego é nego. Vamos lá, galera. Daqui a pouco voltamos. Não. Parece um milhão de espinhas. Bem, galera, depois da XMA a gente veio aqui para o hotel. Eu estou cansado. Eu estou cansado. What do you mean? Dança, vai. Bate nele. Tô com fome, galera. São 11 horas e não comendo nada. Parece isso. Galera, eu tenho que mostrar o que eu comprei para vocês. Mostra aí, Ace. Eu comprei uma espada. É o quê, mano? É o quê? É o quê? Dá a espada aí, dá a espada. Eu vou favelar. É o quê? Nasca. Caso, eu preciso de você agora. Por quê? Miss, grava. Não, tu vai furar isso aí. Não fura, irmão. Não fura. Não fura outra coisa. Fura outra coisa. Vai, vó. Tem aqui uma que estava furada já. Uma destra, gente. Eu nem botei o pé na frente da câmera, não, Miss. Não me mente, mano. Na câmera, não. Na câmera, não. Não fura a câmera, não fura a câmera, não fura a câmera. Aqui, 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 aqui. Essa, essa. Fura aí, isso. Fura aí, isso. Fura aí, isso. Nossa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já fizeste em bosta, mano. Galera, os caras furam o chão mesmo, velho. Mano, dobrou o pedacinho da espada. E não foi só isso. Eles furaram o quê? Furaram esse sofá aqui. Furaram ali a parede do banheiro. Aqui, ó. O bumbum do Ítalo também. A parede do banheiro e o meu bumbum. Tof. Aqui, ó. Então, a gente vai agora encontrar o Pedrão, o Pedrovski. Vamos comer, viu? O Poker. Oh! Tá passando maquiagem ali. Ah, mano. O que? É estragar essa espada. Oh. Leva lá na garante. Ah, olha aqui. Fala lá, ó. Estragou. Estragou, né? Caraca, que susto. Eu molhei aqui, ó. O reflexo do Poker abaixado assim que era um capeta na porta. Meu Deus! Ai, meu Deus! Não mexa, né? Nossa, espera! Ai, caralho. Sujou a coisa toda. Nossa, que fácil. A gente vai sair, você sabe, né? Minha espada! Calma, calma, calma. Não suja aqui. Calma, foi sem querer. Calma que foi sem querer. Ele acha que foi. e calma na cara ou não era assim que você vem globandoado com мяс. Ci Şurост Mary19 2018 Cadê que tá o creme? Cara, deixa eu pegar a mistura aí, mano. Está aí o creme. Vai lá, 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 lá. Não vai lá, tá que tá o creme? Meu boné. Meu boné! adjustora na corrente. Para, Cássio! Agora é um dedão... Um dedão mental! Meu boné, filho da mãe! Para, meu boné! Limpa aí, limpa aí, meu boné! Dedão lubrificado! Galera, tadinho, todo mundo usou o pau! Ah, mano... Nossa, ganhou um sujo! Há um sujo! Alguém viu que fui eu que fui eu que fui eu que fui... Viu que sou eu que fui! Tem uma espada na mão! Ó, vai acabar fazendo coisa! Tá aqui perto! Tá, galera, vamos comer então! Ô, Cássio, sujou o quarto inteiro, Cássio! Cê tá fudido no seu! Olha aqui, ó! O que é isso? Meu boné é limpa, vai secar esse negócio Mas a gente sai, mano Pox, você vai pegar outro boné? Pois a gente volta, galera